Olá amigos, estou aqui caminhando agora pelas ruas de Havana Vieja, a cidade de Havana, Cuba, degustando um Quartagás Série D4. Como todo amante de charuto sabe, Havana é a meca do charuto. A proposta do Conexão Tabaco é aproximar as pessoas do charuto para uma série de reportagens e agora eu estou iniciando uma série de vídeos. E nada melhor que a série de vídeos ser iniciada na cidade de Havana, né? Havana é um lugar maravilhoso para fumar charuto, seja caminhando pelas ruas, igual estou fazendo agora, seja num bar, num restaurante, depois de uma boa refeição, ou seja também nas famosas Casas de Labano. O que eu vou fazer com vocês agora é levar vocês para algumas Casas de Labano para fazer algumas reportagens, mostrar como elas são, para que quem não teve oportunidade de vir a Cuba ainda conheça um pouquinho mais do que é isso e quem sabe tenha oportunidade de vir e já possa escolher a sua própria Casa de Labano, no caso não tenha muito tempo para visitá-las. Então, como dizem os cubanos, vou te mostrar os vídeos logo após, então, que lo der fruten!